Estamos na aula de motor a vapor com a professora Beatriz, que irá explicar a cada passo do processo de funcionamento deste tipo de sistema. Então pessoal, aqui vocês podem ver uma caldeira aquecendo a água e transformando em vapor, que entra pelo lugar de expansão, como está descrito aqui, e consegue movimentar os pistões, e depois o vapor é resfriado e volta para a caldeira. Na verdade, o vapor vira água e volta para a caldeira. Então aqui a água fria, voltando para a caldeira, sendo aquecida e virando vapor. Interessante.